Hoje, dia 1 de março, apresentadora Tânia Ribas de Oliveira aproveitou para desejar os parabéns à sua avó que completa 86 anos de vida. A apresentadora do primeiro canal publicou uma fotografia, na sua conta do Instagram, acompanhada da seguinte legenda sempre que estou com a minha avó, sinto-me uma criança outra vez. Sempre, sempre. Parabéns, avózinha. 86. Foram vários os seguidores anónimos e famosos, entre eles João Baião e Sofia Cerveira, que reagiram à publicação. .